Salve, salve povo do bem! Beleza! Celso Fará do Canil, de Bulli Fará, também conhecido como La Casa dos Tri. Bom galera, hoje vamos para mais um vídeo sem cachorro. Essa madrugada agora, hoje é segunda-feira, dia 8 de março. Primeiramente, quero parabenizar a todas as mulheres do Brasil e do mundo, né? Mulher, sentido de guerreira, todas as mães, inclusive minha mãe. Mãe, senhora, por acaso desse vídeo, que eu sei que é meio difícil, né? Mas, um beijo no coração da senhora também. Feliz dia das mulheres para todos vocês. Minha esposa, Thaís, minhas filhas, que já são mulheres também. Todas as mamães, todas as mulheres do Brasil e do mundo, parabéns pelo dia de vocês, que essa data seja de muita alegria, muita saúde e prosperidade. Bom, agora vamos ao que interessa. Galera, o vídeo hoje é o seguinte, eu acordei essa madrugada de domingo para segunda, uma e pouca, duas horas da manhã, já começou o bafafá, né? Que está circulando um vídeo aí, que o Sampaio, do Canil lá de Espírito Santo, fez um vídeo ao qual ele mostra um pedaço de um áudio meu, falando sobre os Thaís 50 Pedigree. E hoje eu vou ter que vir aqui mais uma vez, né? Desses mimimis que existem na sinofilia, explicar o ocorrido, mesmo que seja de dois anos e meio atrás, mas é igual a política, né? Aparece um negócio, aí você tem que ir lá, dar a explicação e vai, 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 vai. Depois disso aí já teve um menino, um menino lá, o neguinho lá de Brasília, lá, que eu nem falo mais o nome dele, que eu estou cansado dele, mas enfim, ele já postou lá, falando de ABBR, não sei o que, papapá, meu Deus do céu, que loucura. Mas enfim, vou rodar a vinheta para vocês, você que está chegando agora no canal, já se inscreva, para dar aquela força. Alguns, se quiser se inscrever, depois de terminar o vídeo, para saber se eu mereço a subscrição ou não, aqueles também que quiserem se desinscrever, se desinscreva depois de ver o vídeo, de assistir tudo aí, e ver o que é desse bafafá que está agora. Se bafafá desse dinheiro, o mundo da sinofilia seria todo mundo rico. Bom, vai rodar a vinheta, eu vou mostrar o vídeo que circulou, que está circulando aí para vocês. não gosto disso, mas terei que usar a imagem dele e da esposa dele, porque eles também usaram material meu, então não vejo razão para eles ficarem chateados ou falar que vai me processar por eu fazer uso da imagem deles indevida, porque eu não penso em processar eles por ter levantado esse testemunho aí contra mim. Então, eu acredito que, por um bom senso, até porque eu também já liguei para o Sampaio, não vem de ficar no mimimi, eu liguei para ele, ô meu irmão, o que houve aí? Deixa eu entender o que é isso daí. Quando nós tivemos essa conversa, o sentido não era esse, espera aí. Então, conversei com ele, ele entendeu, mas enfim, vamos para a vinheta, vou ver o vídeo deles, depois eu dou outras explicações. Infelizmente, tem que dar. E agora, quem poderá nos defender? Eu, Chapolin, Colorado. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Então, o Sampaio é tido como polêmico. Vamos ver, vamos ouvir, vamos ouvir. Junta a BBR, conversar com o Luiz Marcante. Vambora, porra! Nem que eu arrume patrocínio para isso. Vambora! Pegar as quatro lideranças aí, vamos supor, você, Ponce, o Carlinho Pitbull, e o Bellini, né, quatro caras fortes aí, na criação. Hã? Mano, segura aí, vocês têm 50 pedigree cada um para vocês montarem aí, o início do trabalho de vocês, papapá, a árvore de vocês, com o nome que é legal para vocês. Vamos aderir o padrão, mais ou menos, que vocês formularem aí. Dá licença agora. Como é que é? Como é que é o negócio? 50 pedigree, o padrão que eu quiser, a árvore que eu quiser, sabe quanto tempo que eu estou guardando isso aqui? Quantos anos? Uns dois anos e meio, quase três. Mexe comigo não, porra. Todos anos? Uns dois anos e meio, quase três. Mexe comigo não, porra. Não mexe comigo não. Não me tira como otário, não. Não me tira como otário, não. eu não faço parte de patota nenhuma. Eu não aceitei 50 pedigree de porra nenhuma. pega lá a pasta de pedigree do nosso canil, fazendo favor. Todos os meus cães, todos, primeiro que tem pedigree, segundo, não é trepado, não é trepado, ok? Eu não montei a árvore genealógica que eu quis, está tudo aqui, ó. Ó, lê aí, ó. Plantel Sampaio Monster. Está aqui. Vamos lá. Vem aqui, ó. Vamos lá, vamos mostrar aqui, essa porra. Olha aqui, ó. Nome. Até do Zila está aqui ainda. Engraçado. O Zila, eu vendi para o Jorginho e entreguei o pedigree para ele, até antes do cara me pagar, só porque o cara é homem. Mas está aqui ainda o nome do Zilão. Está aqui, ó. Cachorro, que eu fiz o nome dele no Brasil inteiro. quem fez fui eu, Sampaio. Vamos lá. Olha aqui, ó. Todos os pedigreezes estão aqui, ó. Bom, voltei, 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 voltei. Vocês viram o vídeo aí? Viram o conteúdo, né? É esse conteúdo aí que está rodando para lá e para cá. Em conversa com o Sampaio, ele até informou que vai fazer uma live hoje no Instagram dele. eu não sei qual é o Instagram dele. Não sei se é Sampaio Clã do Porto ou Clã do Porto Sampaio. Não sei. Se não, eu botaria aqui para vocês conseguirem ir lá ver a live lá dele, o que ele vai falar. Mas, todavia, como formou isso daí, eu tenho que vir aqui, deixa eu ajeitar a câmera aqui, explicar. bom, eu não fiz live lá no meu Instagram porque eu não via razão para ir lá no meu Instagram de novo, pegar meus seguidores que não tem nada a ver com isso. Aqui o público é mais voltado à criação, então, estou vindo direcionar para vocês aqui o assunto. Vou tentar ser breve, tá? Mas, tá aí. Bom, ele, no áudio que vocês acabaram de ouvir aí, ele botando no vídeo dele, tá bem explícito tudo o que foi falado, aí cada um, cabe cada um a interpretação que bem quiser. Bom, dentro da normalidade, primeiro vamos entender por que desse áudio. Há uns dois anos e meios atrás, mais ou menos, quase três anos, existiu um bafafá muito grande aqui no Brasil em relação à separação da nomenclatura, a briga na época era a nomenclatura, não tinha a ver com cães, fenótipos, como é a briga no American Bulley hoje, em separar o Exotic Bulley do American Bulley por questões visuais. A briga na época que eu não sou criador de Brasília Pit Monster, nem Pit Monster, a briga na época era para separação de nomenclatura, era somente, esse era o problema, porque na IBC era o R registrado como Pit Monster, e na BBR era registrado como Monster Brasília ou alguma coisa desse tipo, que depois alterou para Brasília um Pit Monster, aí existia uma confusão entre Brasília um Pit Monster, Brasília um Monster Pit, ou simplesmente manter o Pit Monster, que a galera, criadores de Pit Bulls tradicional, botava muita pressão em relação a isso, a nomenclatura que eles utilizavam, a nomenclatura ainda de Pit Bull, então eles não queriam mais que fosse usado, desculpa aí, meu passarinho está cantando aqui, eu estou dentro do criatório, eles não queriam mais que fosse usado essa nomenclatura, então daí que começou a conversa, e na época a IBC ficou irredutível em mudar a nomenclatura, não queria acrescentar o Brasília, nessas conversas que nós tivemos, não só com ele, como outros tantos criadores, sob nomenclatura que virou a ascensão na época o assunto, foi que uma das partes da conversa foi esse áudio ao qual o senhor Sampaio e a dona Luciana lá, eles mencionaram aí no vídeo deles, que vocês acabaram de assistir, bom, eu sou bem, eu acho que eu expliquei bem para ele no áudio, e eu não sei de que forma ele entendeu errado, tá, na época nós estávamos iniciando o trabalho de representatividade junto à BBR e nas conversas eu propus para ele o seguinte, eu falei para ele o seguinte, ô neguinho, eu posso ver junto ao Luiz Marcante que é o presidente da BBR isso não 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 tinha nem eu não tinha nem falado com ninguém e na verdade depois o assunto não foi à frente e eu nem falei nada com o Luiz até hoje se ele ver o vídeo vai estar sabendo desse bafafá agora por causa disso tudo aí que fizeram, né então eu falei para ele o seguinte eu posso ver junto ao Luiz Marcante alguma forma de vocês terem os 50 pedigris cada um de vocês assim mais ou menos a liderança, né que estava liderando na época esse movimento então tinha já nomes bem fortes como citei ele o Maurício Bellini o Ponce que o Ponce era presidente de uma outra de uma outra entidade que é a Pitbull Clube do Brasil aí tinha o Carlin Pitbull que eu acho que é um grande mestre na criação não me canso de dizer é um ser humano que a gente tem deve muito respeito a ele principalmente quem é amante de Pitbull um cara com mais de 20 anos na criação tem know-how para isso tinha tantos outros na época na contestação desse nome ou não tinha o Léo Guilherme que é um grande criador também tinha o Alex do Spartacus Ravner Pitmonster o Euler Davizinho tinha muitos criadores envolvidos só que você imagina você pegar todos os criadores e falar assim vamos tentar fazer um jeito vocês terem os 50 pedigris para vocês virem desenvolver o trabalho aqui na entidade e isso foi falado para ele dessa mesmíssima forma mesmo se eu não conseguir eu vou tentar ver patrocinadores o que é patrocinadores? ô meu irmão quatro um exemplo quatro você pode ajudar a gente a fornecer 50 pedigris com o canil ah quanto que é o pedigree na época 30 reais vamos botar 300 3x5 1.500 reais então eu propus isso para ele tentar arrumar uns 1.500 reais para patrocinar esses pedigrees deles também nesse caso a entidade não aceitasse a proposta iniciática de mandar 30, 50 pedigrees para eles começarem o trabalho dentro da entidade bom galera quando a gente começa um trabalho e eles queriam começar do zero como se fosse um marco zero a partir de hoje nós não somos mais pit monstro a partir de hoje nós somos Brasília Monster Pit a gente quer fazer a raça ser reconhecida como uma raça brasileira certo velho você vai começar o trabalho e dali adiante você vai formar a tua árvore só de Brasília o Monster Pit mas neguinho como é que funcionaria isso daí é simples você teria a escolha de o primeiro nascimento que foi dentro da sua casa esse era um dos exemplos que eu estava dando para ele e você não quisesse mais carregar o nome de Pit Monster por exemplo aí vamos entender que o Sampaio por exemplo tinha o cachorro dele lá o Zila e tinha uma fêmea dele lá a dona Zila um exemplo o Zila é produção do se eu não me engano é do Eric Klan Kokai até que teve essa confusão deles lá não sei que eu não entendo muito de Brasília aí vamos entender que ele não quer levar adiante o nome do do Zila para frente nem da dona Zila então nasceu os filhotes era como se ele fosse a partir daqueles filhotes ali nasceu o Monster Brasília o Pit Monster dele com o nome somente dele como se fosse um RI um registro inicial também era uma das opções agora ele está falando ele falou em trepação de pedigree eu tive que ligar para ele correndo pô mano não estou entendendo na nossa conversa porque 40 minutos com ele no telefone quando existiu isso mano quando existiu isso pergunta o Timberlini pergunta o Ponce pergunta o Carlin Pitbull quando foi feita uma proposta dessa para vocês então quero entender e assim que é o que ele me passou que foi um mal entendido ele entendeu errado mesmo que ele ficou dois anos e meio guardando esse áudio entendendo entendendo errado ou convicto né de que aquilo era verdade esperando para falar e tal e quantas vezes nós nos falamos depois disso mas eu não sei as causas que levam levou ele a essa esse ataque de fúria de não sei eu quero respeitar isso eu bati um papo com ele bateu um batante papo pô neguinho se você tem um problema com uma pessoa com outra e tal beleza mas eu não posso eu entrar no problema porque você entende que eu sou amigo de um amigo de outro né assim não vem ao caso as dificuldades que ele me passou que teve com outros seres humanos aí ao qual fez ele acreditar que tinha que expor dessa forma não sei o que mas enfim todavia não tem problema nenhum isso aí está aí circulando agora em todos os grupos eu vou eu vou depois desse vídeo eu vou solicitar não sei se o Maurício Berini vai permitir que eu poste um vídeo que ele acabou de fazer também falando sobre esse assunto eu vou saber com ele se ele permite que poste depois aqui no youtube faço esse vídeo depois pergunto a ele para não usar imagens das pessoas assim né que é complicado a gente usar imagens das pessoas então todavia eu vou botar novamente aqui o trecho da minha fala e vocês vão começar a tirar suas conclusões aí cada um vai tirar suas conclusões como bem queira tá então eu fiz um vídeo aqui se vocês repararem esse quadro aqui tem 10 minutos depois de que eu postei o vídeo tem 10 minutos aqui falando eu fiz um vídeo sem corte que já foi proposital para não achar editou falou algo que pudesse comprometer ele aí quis editar achou melhor editar então se tiver erros de português seja lá o que for tá o vídeo aqui interiço quem é expert de vídeo vai ver que ele não teve em momento nenhum algum algum corte né ou coisa parecida eu não vou expedir um pedaço que vai passar aqui eu não vou nem 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 escrevi nada de legenda e tal para ver que o vídeo está completo e íntegro em momento algum e graças a Deus eu acredito que ele entendeu também existiu a parte de falar vamos trepar o pedido cara para pra pensar vamos fazer um outro pensamento não vamos cortar aqui e vocês vão ouvir de novo a fala do vídeo que é antes da esposa dele e depois eu vou dar minhas considerações realizar tipo assim juntar BBR conversar com Luiz Marcante certo irmão nem que eu arrume patrocínio para isso pegar as quatro lideranças aí vamos supor você Ponce o Carlinho Pitbull e o Bellini quatro caras fortes aí na criação mano segura aí vocês tem 50 pedigree cada um para vocês montarem aí o início do trabalho de vocês pá 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 árvore de vocês com nome que é legal para vocês vamos aderir o padrão mais ou menos que vocês formularem aí para dali a gente seguir no marco zero e pá mas eu preciso ter essa essa noção para saber o que que brigar se acolher Sampaio ou não 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 tem nada a ver a gente está fazendo isso aí mas já está tudo certo lá com a IBC não precisa mexer em nada aí que está tudo certo para mim saber se até onde a parte minha com a entidade poderia ajudar vocês entendeu se é que tu está me entendendo ouvir aí agora para para pensar galera como ou por qual razão alguém vai convidar um ser humano a fazer 50 pedigrees trepados velho eu não sei o que que passa na cabeça das pessoas até do Sampaio de ter achado que eu ia oferecer para ele 50 pedigrees trepados não fica trepando aí 50 vezes e nada demais aí trepa você trepa o o Ponce trepa o Carlin Pitbull trepa o Maurício Bellini trepa mais a galera então ou seja se eu falar só desses quatro que está citado no nome no áudio já seria 200 pedigrees trepado cara vou explicar isso em detalhes para vocês se vocês estiverem assistindo aqui até o presente momento meu irmão da BBR eu sou um despachante eu pego o serviço que qualquer um ser humano passa para mim para o Alessandro ou para o Luciano e nós não fazemos nenhum pedigree nós não temos acesso ao sistema ao banco de dados da BBR não sejam levianos para levantar uma bandeira dessa igual o outro menino lá de Brasília lá o neguinho levantando a BBR tem que tomar cuidado velho todos os pedigrees emitidos pela BBR eles vão para o presidente Luiz Marcante e é olhado um por um por eles para de levantar se vocês querem tentar derrubar a BBR mas derruba com verdades se vocês querem tentar derrubar o meu trabalho derruba com verdades não tem problema algum faz parte da vida a gente sempre vai ter algum inimigo na nossa trajetória de vida o ser humano ele já nasce lutando desde quando chega o dia do parto dele vocês lembram do parto natural parto normal quem já viveu isso você repare bem a mãe começa a sentir aquela dor de parto se você estiver na maternidade a mãe grita tira essa criança de dentro de mim eu não quero mais tira essa porra de mim xinga esbraveja eu não quero eu não quero a criança vem e o médico puxa a perna puxa a cabeça sai sai daí de dentro moleque sai tu tá preso aí moleque puxa a perna a luta da gente do ser humano ela inicia desde o nosso nascimento e eu hoje com 42 anos não seria diferente eu estou aqui ainda lutando lutando e vou morrer lutando todos nós vamos morrer lutando que chega lá na frente a gente começa a lutar pela vida começa a lutar pela saúde e assim vai faz parte então o ser humano ele nasce lutando e morre lutando então não vai ser diferente nessa no meio dessas lutas a gente encontrar inimigos alguns deles poderosíssimos mas a opção pra vocês da desistência isso não vai acontecer isso não vai acontecer tá não vai acontecer é vocês podem espernear falar fazer acontecer o menino lá de Brasília é outro conselho pra você volta a repetir meu filho você parece ser mais jovem do que eu né viva e deixa viver meu filho vai lá produzir bons cães mostre o seu trabalho mano assim como fez seu irmão se destaque pelo seu trabalho pelo jeito bom de você cuidar dos seus cães seus cães não sofrerem maus tratos faça isso assim como eu tento fazer daqui que você pode ter certeza você vai ser muito mais feliz do que ficar tentando fazer ou desistir que essa possibilidade eu digo pra você é muito mais muito difícil só se Deus não me quiser mais aqui tirar minha saúde ou coisa parecida do contrário você não vai ter esta boa sorte você não vai ter tá então vai desistindo aí mano vai cuidar de seus cães vai criar bons cães eu já te bloqueei em tudo que eu posso ver imaginar que você exista pra você ser feliz que é isso que eu desejo pra você que você seja feliz e mesma coisa eu desejo pro Sampaio pra dona Luciana esposa dele quer que vocês sejam felizes o Sampaio eu nunca tive problema nenhum com ele até liguei pra ele eu falei pô meu irmão tentando entender ele justificou algumas coisas que depois ele viu que não procede também tipo assim tem um problema com uma pessoa não pode pra atacar uma pessoa eu vou atacar o neguinho por que o neguinho chega a ser engraçado né por que o neguinho mas todavia eu tive que vir aqui novamente com esses assuntos de mimimi porque é uma acusação grave né não vai passar disso eu só quero só esclarecer não tem necessidade nenhuma de ah vai ter que provar agora não sei o que não não tá aí a minha explicação pra todos vocês então eu vou passar o link no meu status e nos meus grupos de zap eu só tenho três grupos de zap eu não faço parte de mais grupos de zap nenhum eu queria ver se a mesma força que os mimizento compartilharam um vídeo sem a segunda resposta tentaram fazer viralizar eu queria ver se vocês com a mesma força tivesse essa hombridade de compartilhar o vídeo agora ouvindo a versão correta dos fatos e outra coisa vocês peguem o Maurício Bellini o Carlin Pitbull o Ponce que é presidente inclusive de uma entidade também que é Pitbull Clube do Brasil e converse com eles e pergunte se existiu algo parecido disso quando a gente quer formar alguma coisa vai vou dar um exemplo igual fez o senhor Robson lá do oeste que é um dos também dos maiores criadores de Monster que nós temos no Brasil o Léo Guilherme enfim eu esqueci agora o nome da entidade deles eu esqueci de verdade eu esqueci agora eles tinham uma ideologia sobre o Brasilian Monster Pit Monster seja lá como for o que eles fizeram abriu a entidade deles para buscar os seguidores deles que compactuavam com a mesma opinião deles então o cara abriu a entidade e ele é para trepar pedigree cara velho não sei o que vocês tanto acham o que é trepar pedigree trepar pedigree se a raça aceita inserção Sampaio se o Brasilian Pit Monster ou Pit Monster seja lá o que for se ele aceita inserção quantos cães belíssimos aí existe de cruza de bulldog americano com Pit Monster Sampaio se tantas raças são permitidas para chegar no Brasil ou no Pit Monster melhor por que que existe falar entrepassão meu irmão se você pode usar outra raça vocês levantam uns papos que loucura mas enfim todavia está aqui a minha explicação para vocês e vambora no próximo vídeo se vocês estiverem aí no canal eu vou estar lançando um vídeo qual é o próximo vídeo meu Deus sobre ah não a galinha aqui em casa a juvelina eu tenho uma galinha um casal de galinha aqui em casa e ela solta no meio dos filhotinhos ela veio para dentro dos filhotinhos tentou dar bicada nos filhotinhos eu tive que tacar chinelo nela para espotá-la confusão danada ficou um vídeo muito engraçado a galinha tacando os filhotinhos e o próximo vídeo eu vou mandar para vocês eu ia lançar o vídeo hoje segunda-feira para vocês assistirem mas por causa desse mimimi eu vou ter que dar uma recuada nesse vídeo se vocês assistiram até o final vão saber dessa informação aí eu vou tentar amanhã soltar o vídeo que é o mais importante esse aqui não é o vídeo mais importante do meu canal valeu negada obrigado aproveitar a oportunidade que estou aqui gravando esse vídeo agradecer a todos os amigos que vieram no privado tentar entender o Leandro lá do Rei dos Bullies do grupo dele veio perguntar eu falei vou gravar um vídeo agora vou explicar bota lá tem um vídeo do Maurício rodando aí o Marcelo o PBK o Porrose que é meu irmão todo mundo sabe boa parte sabe que nós tivemos alguns problemas e ele está num lado eu estou no outro mas a gente se fala a gente é amigo da mesma forma com opiniões diferentes mas a gente se respeita do mesmo jeito ficam tentando semear discórdia minha com ele também ele me ligou de madrugada para falar disso falou meu irmão espera aí nem cai nessa briga eu estava do seu lado quando você estava gravando esse áudio se precisar eu sou aqui eu sou teu testemunho sabe então assim você vê que as pessoas estão tentando semear o caos a discórdia entre os seres humanos mas tem sempre um Deus aí em cima que brada nos corações das pessoas e eles vão saber separar o joio do trigo então está aí a minha humilde explicação não tem muito mais o que falar porque não tem explicação mas enfim se entenderam dessa forma aí a forma que eu falei está aí e vocês tirem as suas próprias conclusões se entenderam que foi isso eu vou apenas lamentar tá mas esquece isso daí tira a entidade a BBR desse meio você quer criar pedigree lá com a IBC faça pedigree com a IBC você quer fazer pedigree com a Sinobras faça com a Sinobras com a Sobrás faça com a Sobrás com a BBR faça com a BBR com a CBKC faça com a CBKC tem uma outra aí a tal da ABBA também que é uma entidade antiga só não foi à frente que o dono dela hoje fica mais ligado a IBC mas continua registrando na entidade dele lá também tem agora a tal da LKC o menino aí lá de Brasília que é tão fã da BKC mas aqui no Brasil faz pedigree com a LKC é a América Latina Kennel Club que era do ex-dono da Sobrás e assim eu não venho aqui ficar tacando pedra mas enfim então você faça o teu pedigree com quem você quiser eu canso de falar e vou tornar a repetir pedigree é a verdade de cada criador se você como cliente de repente assistir esse vídeo se você não confiar no trabalho daquele criador não compre o cachorro dele é simples assim agora ficar querendo botar a idoneidade de entidade como não sei o que velho é papo de maluco papo de maluco volta a repetir qualquer entidade só vai registrar o que o criador manda pra ela o documento que o criador manda pra ela você imagina aí 200 mil cães como a entidade faz DNA de 200 mil cachorros para de maluquice que isso não existe até nos passarinhos que já está quase sendo obrigado a fazer a genotipagem junto com a sexagem a partir de alguns anos o Ibama vai mandar fazer a genotipagem que é só sai o pedigree quando já tiver o pai e a mãe cadastrado no banco de dados deles e confrontar e afirmar que aqueles dois passarinhos são pai e mãe daquele novo ser aí só assim o DNA tem que ficar lá guardado no banco de dados do laboratório que faz a sexagem e a genotipagem então com os cachorros também seria um grande passo eu totalmente apoio essa causa o problema são os custos para que isso vá adiante mas seria algo legal agora do contrário enquanto isso não existir se você não confiar no trabalho de um criador não compre o cachorrinho dele e compre o cachorrinho do cara da esquina porque criador nenhum no Brasil entrega um filhote dele com o DNA mas agora os cães que foram adquiridos na minha casa que está lá no pedigree quem são os pais pelo menos na minha casa assim acredito que em 90% dos criadores também vai ser assim você não vai ter problema você o cliente está em dúvida você vai pegar o criador fulano de tal fará eu quero fazer o DNA para saber se esse filhote aqui é filho do Nátio com a Cruella inclusive eu estou com a ninhada do Nátio da Cruella tem os cachorrinhos micro disponível pode me chamar que vocês vão se amarrar os cachorrinhos bem micrinhos coisa mais linda do mundo aproveitei já fiz um market então vocês tenham essa certeza qualquer cachorro acredito que de qualquer canil você vai pedir o criador vai autorizar se não autorizar você pode entrar na justiça é direito seu é direito seu pedir o DNA dos pais do seu cão problema nenhum só que quem tem que custear isso é o cliente não pode o criador pagar pelo exame de DNA mas do contrário para isso todos os meus cães agora já são microchipados quando você vir colher o material com o médico veterinário vai estar o cachorro microchipado que não tem como mudar mais um cachorro pelo outro colher de um e dizer que é outro como muita gente outrora já fez até exame até de humano então os cães são microchipados uma das funções que eu falo do microchip são essas então você tem dúvida pede o exame de DNA é simples assim se você não acreditar no trabalho daquele criador agora quanto trepassando pedigree para que está feio isso meu Deus do céu mas enfim todos os meus cães quem tiver alguma dúvida contra qualquer cachorro meu e a minha idoneidade o meu canilo está sempre com as portas abertas para visitação só agendar e chegar porque tem vezes que eu não estou em cá preciso sair vou no veterinário vou ver meu trabalho e assim vai então as portas estão sempre abertas só chegar quietos são todos muito bem vindos e peça o DNA de quem você quiser agora contra essa parte aí do áudio que foi falado por Sampaio que ele fez o vídeo com a esposa meu irmão já expliquei a você você entendeu caiu tua ficha que você 100% interpretou mal cara não existe isso aí que você queria achou que queria isso aí não existe nem vai existir em lugar nenhum velho lugar nenhum do planeta não sei da onde você tirou essa ideia mirabolante quiser era eu né velho quiser era eu ainda agora você vê ainda apoiar uma trepação ainda de graça se você me desse o prêmio do big brother um milhão e meio de reais quem sabe eu te ajudaria a organizar ou fazer alguma forma de que isso aí desse certo e você fosse muito feliz mas do contrário irmão infelizmente não tem como a gente ser feliz dessa forma até porque primeira coisa quando a gente engana alguém ou faz algo de errado a gente na verdade a gente estamos enganando a nós mesmo tá bom pode ter certeza é disso essa proposta não existiu pra você e nem pra ninguém tá bom agora o julgamento de vocês penso que vocês quiserem já perdi um tempão aqui caso de desse bafafá e vambora bora foca que é a mídia macaco não mata macaco ó próximo vídeo se liga nos filhotes aí vou tentar soltar amanhã que esse vídeo hoje atrapalhou tudo mas vambora se liga nos filhotes se liga nos filhotes tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri